O projeto em força no parque está Porém, fora não pode! O projeto em força no parque é como se a gente poderia referir um caminho das águas, Água de chuva, você pode ver que o assoreamento de terra é tão alto que há anos e anos e anos a água percorre o seu caminho correto. Esse projeto que a escola está desenvolvendo com os alunos do quinto ano da escola Alacoque Bizerra no Sul, no Alta Alegria, esse projeto são com todas as turmas do Fundamental 1, de primeiro ao quinto, a gente teve um início agora no finalzinho de março, a gente já trouxe a sala do primeiro ano, agora estamos com a sala do quinto, esse projeto é um projeto que só veio aumentar os conhecimentos dos nossos alunos e também a experiência, porque muitos deles nunca tinham vindo aqui. Porque esse é o momento de estar junto com as crianças, e hoje para mim, gente, é muito especial. O município de Barbalha é um projeto que é em parceria com a Secretaria da Educação e do Meio Ambiente, na pessoa do professor João Paulo, e também era do Alex Cordeiro, mas ele teve que se ausentar e aí assumiu o Tiago. Eu só agradeço, Tiago, por você estar aqui. Ana Cláudia, Ana de Arajara, e o lugar que eu moro não é muito diferente desse lugar, porque em todo o entorno da encosta da Chapada do Araripe tem características bem similares, né? E quando a gente adentra um espaço que a gente pode chamar de sagrado, porque aqui está a origem de nossa sobrevivência lá embaixo, então a gente precisa ter muito cuidado. Se você tiver algum papelzinho de bombom, guarda no bolso, mas não salta no chão, não. Isso não serve só para cá, tá? Na rua também está valendo. É uma questão de você cuidar de você mesma, do lugar que você vive, consequentemente, do outro. Eu quero recitar essa poesia de Dalinha Catunda, do Soldadinho do Araripe. Conheci um soldadinho que me chamou a atenção. O soldadinho do Araripe, pássaro em extinção. Ave de rara beleza, que adorna a natureza, mas carece de proteção. Sua fêmea é verde oliva. O macho causa admiração. Preta, vermelha e branca é a sua formosa coloração. Na Chapada do Araripe, vive o pássaro desta estirpe, que carece de proteção. Eu já fiz essa leva da música do Rainer. Era eu lá dentro da Jara Parque, contando a história e fazendo. Tem a música aqui também. Ele colocou até meu nome na música, o soldadinho do Araripe. Estou aqui fazendo esse trabalho, acompanhando. Esse ano eu consegui fazer, só os que eu consegui fazer do início ao fim, eu consegui acompanhar 13 mil do soldadinho do Araripe aqui. Como é o teu nome? Leandro de Vale do Nascimento. Tem quantos anos? Dez. Você já tinha vindo alguma vez aqui? Já. Já? O que você mais gosta daqui do lugar? A paisagem. A paisagem, não é? Muito bem. As árvores. As árvores. Pode beber. Pode beber. Cível vai mostrar pra gente a nascente aqui do Irasto do Meio. Uma das nascentes. Olha, gente, que incrível. Que perfeição. Que maravilhoso, olha. Bebe dessa água, senhor. Mas é que Deus nos dá, né? Bebe da água, vai. Quem bebe da água aqui, jamais esquece. Show, não é? Essa é a Pedra do Morcego, o lugar onde se concentrava os marcelinos, cangaceiros do Cariri, que foram fuzilados em 1928, no alto do Leitão, em Barbalha, por ordem do desembargador Moreira Rocha, presidente do Ceará na época. Na biologia, na história, na geografia, tá? Então, é uma aula interdisciplinar e voltada para o meio ambiente, tá? O que vocês esperam as crianças? O que vocês esperam ver hoje nessa vida? O que tem na natureza? Animais. Pássaros, outros animais, o que mais? Plantas, flores. Plantas, flores. Frutas. Frutas. Tem frutas, é marco? Tem, Gabriel. Tem frutas. O que mais? E o piquinho é fruta. O que é picho? Vocês estão no lugar deles. Tudo bem? Então, antes de colocar, minha mão, observa o lugar para fazer a pauta. Isso, escorpião. Isso. Então, precisa ter muito cuidado para não acontecer nenhum imprevisto. E até andando na própria trilha, gente. Até andando. Você tem que andar em silêncio, olhando para baixo, porque tem raízes. Não sei, pode ter algum nível. Olha para baixo, olha para baixo, olha para baixo. Tá bom? Nós vamos agora descer aqui a trilha. Eu vou mostrar para vocês as fontes que tem aqui, aqui no parque ecológico, a Pedra do Morcego, tá? E o habitat, que é do Soldadinho do Araripe. Se nós tivermos sorte, vamos encontrar ele aqui. Que tem muitos ninhos que já foram encontrados aqui, do Soldadinho do Araripe. E vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês, aqui no parque ecológico Riacho do Meio. Olha. Pode pegar um? Não. Não, porque você não sabe se é venenoso. Pode ser venenoso e você pode vir até alergia. Só um pouquinho. Tá bom. Vamos blindar. E aqui comigo está a Regina Cassundé, técnica do meio ambiente. E trouxe os alunos aqui da Escola Lacocque Bizerra, do bairro Alto da Alegria, Barbália. E este lugar aqui? Fale um pouquinho esse projeto com os alunos aqui do município de Barbália. Bom, pessoal, eu sou a Regina Cassundé, sou coordenadora do curso técnico e meio ambiente do CDTEC de Barbália. E há um ano a gente apresentou esse projeto à Prefeitura Municipal, com a parceria da Secretaria de Educação e do Meio Ambiente. E tivemos apoio, graças a Deus. E nós estamos aqui. Fizemos o ano inteiro de 2023 com a Escola Martiniano de Alencar. Trouxemos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 até o quinto ano. E agora estamos na Escola Lacocque Bizerra. Fomos muito bem recebidos. E estamos aqui hoje com a segunda turma da Escola Lacocque Bizerra. E é uma educação ambiental. O objetivo desse projeto, o nome é Infância no Parque. O objetivo dele é trabalhar a educação ambiental de forma lúdica, interdisciplinar. Nós apresentamos aqui no nosso Parque Ecológico aspectos históricos, culturais, ambientais, que tem no município de Barbália, que pode ser trabalhado nas disciplinas de ciências, história, geografia, até mesmo na educação ambiental, gente. E, assim, é um momento muito legal com as crianças, porque muitas dessas crianças moram, nasceram e se criaram aqui em Barbália e não conhecem esse monumento ambiental. As crianças que vieram para o geocítio Riacho do Meio vão também serem encaminhadas para o Mirante do Caldes em outro momento. Primeiro as crianças vêm para o Parque Ecológico para conhecer, né, um pedacinho da Flona, que é a Floresta Nacional do Arari, a primeira floresta, né, certificada aí, nacional. E aí, em seguida, eu vou levar eles também para o Mirante do Caldes, né, no Complexo Ambiental, onde eles vão ter também acesso a trilhas. E a educação ambiental, ela é contínua, ela não pode parar. Por isso, após essa visita, a gente tem um outro momento, tá certo? Então vamos acompanhar. Vamos sim. Pelas vias do Cariri, vamos acompanhar tudo aqui. O nosso projeto, eu esqueci de falar, o nosso projeto, ele tem um Instagram, tá? Curtam lá, comentem, é arroba projetoinfância no parque. Esse projeto foi criado pelos alunos do curso técnico em meio ambiente e já vai fazer dois anos esse projeto. Nossa, maravilhoso. Esse projeto, recentemente, foi escrito para um congresso lá em Natal, em Rio Grande do Norte, que é o COIN 2024, e ele foi aprovado, que é a Práxice da Educação Ambiental no Ensino Fundamental 1, no município de Barbália. Você, com exclusividade, diretamente aqui do Parque Ecológico Riacho do Meio. Muito obrigada. Valeu, valeu, um abraço. Valeu, valeu, um abraço. Valeu, valeu, um abraço. Valeu, valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Projeto Infância no Parque! Volta a escola não pode! Volta a escola não pode! Valeu, um abraço. 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 Valeu, um abraço.